Olá, boa noite. Voltamos a falar ao vivo de Davos, na Suíça, onde está o presidente Jair Bolsonaro. Ele participa aqui do Fórum Econômico Mundial. Hoje, bom, o Fórum Econômico Mundial é um evento privado que reúne lideranças empresariais e de governo de todo o mundo e o Brasil é um dos países convidados a participar desse evento. Bom, o presidente Jair Bolsonaro abriu hoje a sessão plenária do Fórum Econômico Mundial. Esse fórum foi apresentado ao público pelo idealizador do fórum, Klaus Schwab, que ressaltou a importância do Brasil e ressaltou, inclusive, que o país segue para um momento de transformação decisiva. Jair Bolsonaro disse em discurso que o Brasil será um novo país, um país de economia aberta. Segundo o presidente brasileiro, o Brasil será integrado ao mundo com as melhores práticas internacionais praticadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e também com uma reforma, defesa de uma reforma na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Bom, o presidente brasileiro, ele apresentou a sua política de governo aos participantes do fórum. Vamos ouvir. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida e à propriedade privada e promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da Quarta Revolução Industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Bom, ao final do discurso, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro convidou os estrangeiros a realizarem negócios com o Brasil. Queremos parceiros com tecnologia para que este casamento se traduz em progresso e desenvolvimento para todos. Nossas ações, tenho certeza, os atrairão para grandes negócios, não só para o bem do Brasil, mas também para o bem de todo o mundo. Estamos de braços abertos. Quero mais do que um Brasil grande, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Bom, neste momento, o presidente Jair Bolsonaro está no hotel em que ele está hospedado. Ele já voltou do centro de eventos do Fórum Econômico Mundial. Logo mais às sete e meia da noite, aqui de Davos, ele participa, então, de um jantar oferecido pelo fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.